LC Divulga Music E eu não vivo de ilusão, até te chamo de mozão, só quero ver nós dois feliz, feliz. E se a barra estourar, prometo te realizar, até te levo pra Paris, Paris. E outro bem garota, mundo da tranquilidade, eu queria, já trocou uma ideia com você no vale da comunidade. E eu não vivo de ilusão, até te chamo de mozão, só quero ver nós dois feliz, feliz. E se a barra estourar, prometo te realizar, até te levo pra Paris, Paris. E eu não vivo de ilusão, até te chamo de mozão, só quero ver nós dois feliz, feliz. E se a barra estourar, prometo te realizar, até te levo pra Paris, Paris. E se a barra estourar, prometo te realizar, até te chamo de mozão, só quero ver nós dois feliz. J.F.6 Music Alisson da Mídia L.C. de Fuka Music Carol, tudo bem? Bebê Que tal dar um rolé de fit, touro, eu e você? Oi, meu lindo, tava pensando aqui Já ia te ligar pra gente poder sair E tem fome, banco, couro A Carol, quem tá, bota a barra no paredão Regule, pode aumentar Vou lá dando papo reto, minha touro não é marmita Mas vou logo avisando que entrar nela é comida E entra Carol, e na fiat de touro Senta Carol, e na fiat de touro Entra Carol, e na fiat de touro Só eu e você, não ouve gostoso E entra Carol, na fiat de touro Senta Carol, na fiat de touro Entra Carol, na fiat de touro Só eu e você, não ouve gostoso E aí, Carol, tudo bem? Bebê Que tal dar um rolé de fit, touro, eu e você? Ai, meu lindo, tava pensando aqui Já ia te ligar pra gente poder sair E tem fome, banco, couro A Carol, quem tá, bota a barra no paredão Regule, pode aumentar Vou mandar um papo reto, minha touro não é marmita Mas vou logo avisando que entrar nela é comida Entra Carol, na fiat de touro Senta Carol, na fiat de touro Entra Carol, na fiat de touro Só eu e você, não ouve gostoso Entra Carol, e na fiat de touro Entra Carol, e na fiat de touro Entra Carol, e na fiat de touro Vai, pode estar aí, vai, vai É pra tocar no paredão, o forrozeiro Tudo cedeiro Bora, Tchê, 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 Tchê Olha o solinho do ferro Olha a pegada dos gordinhos Ferro de controle LC Divulga Music O que o beijo foi aquele Que o beijo foi aquele Que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Me vejo que doideira O que está acontecendo Quando escuto o nome dela Com todo me tremei E Thais, e Thais Fica aqui comigo, papai tá querendo bis E Thais, e Thais Fica aqui comigo, papai tá querendo bis E Thais, e Thais Fica aqui comigo, papai tá querendo bis Que beijo foi aquele, que noite foi aquela E já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela E bicho que doideira, o que tá acontecendo Quando escuto o nome dela, fico todo me tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela E já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela E bicho que doideira, o que tá acontecendo Quando escuto o nome dela, fico todo me tremendo E Thaís, e Thaís, vou ficar aqui comigo, papai tá querendo um bim Ô Thaís, ô Thaís, vou ficar aqui comigo, papai tá querendo um bim E Thaís, e Thaís, vou ficar aqui comigo, papai tá querendo um bim Ô Thaís, ô Thaís, vou ficar aqui comigo, papai tá querendo um bim É pra tocar no paredão forrozeiro É pra tocar no paredão forrozeiro Equipe só com o Timor Maior de Pernambuco Meu parceiro do Tucetei Vai dar problema, vai dar problema, meu pai descobriu que todo meu esquema Vai dar problema, vai dar problema, meu pai descobriu todo meu esquema Porra, 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 porra de controle Olha o swing dos gordinhos Vai postar nem tempo Ela liga pra ele Fala que já vai dormir E as suas amigas esperando pra sair Ela manda mensagem Fala que tá com saudade Ele finge que acredita Mas já sabe da verdade Ela manda mensagem Fala que tá com saudade Ele finge que acredita Mas já sabe da verdade Vai dar problema Vai dar problema Meu pai descobriu E todo meu esquema Vai dar problema Vai dar problema Meu pai descobriu E todo meu esquema Vai dar problema Vai dar problema Meu pai descobriu E todo meu esquema Vai dar problema Vai dar problema Meu pai descobriu E todo meu esquema Meu parceiro São Paulo Menezi Falei que é o Leomoto Respeita os gordinhos Ela liga pra ele Fala que já vai dormir Fala que já vai dormir Fala que já vai dormir E as suas amigas esperando pra sair Ela manda mensagem Ela manda mensagem Fala que tá com saudade Ele finge que acredita Mas já sabe da verdade Ela manda mensagem Fala que tá com saudade Ele finge que acredita Mas já sabe da verdade Vai dar problema Vai dar problema Meu pai descobriu todo o meu esquema Vai dar problema, meu pai descobriu todo o meu esquema LC Divulga Music A vizinhança correu pra ver que todos querendo ver o pau comer Eu saio na sexta e volto na segunda mulher com as roupas jogadas na rua A vizinhança correu pra ver que todos querendo ver o pau comer Calma amor, calma querida, coloca alguma coisa de estranho na minha bebida Calma amor, calma querida, coloca alguma coisa de estranho na minha bebida Isso é mentira, é o povo que diz E se eu não lembro, eu não fiz Isso é mentira, o povo é quem diz Se eu não lembro, eu não fiz Eu saio na sexta e volto na segunda mulher com as roupas jogadas na rua E a vizinhança correu pra ver que todos querendo ver o pau comer Eu saio na sexta e volto na segunda mulher com as roupas jogadas na rua E a vizinhança correu pra ver que todos querendo ver o pau comer Calma amor, calma querida, coloca alguma coisa de estranho na minha bebida Calma amor, calma querida, coloca alguma coisa de estranho na minha bebida Calma amor, calma querida, coloca alguma coisa de estranho na minha bebida Calma amor, calma quer dizer Calma amor, calma querida, coloca alguma coisa de estranho na minha bebida Matheus do Paredão Tutu da Parede de Ouro Meu Patrão Neto Goprime Samuel Enezi Farra de Controle Quatro problemas Quatro problemas Meu pai descobriu Que todo o meu esquema Vai dar problema Vai dar problema Meu pai descobriu Todo o meu esquema Foda, foda, foda Foda, foda Farra de Controle Olha o swing dos gordinhos Não importa nem que Ela liga pra ele Mala que já vai dormir E a sua amiga Espera tomar sair Ela liga pra ele Fala que já vai dormir E a sua amiga Esperando pra sair Ela manda mensagem Fala que tá com saudade Ele finge que acredita Mas já sabe da verdade Ela manda mensagem Fala que tá com saudade Ele finge que acredita Ele finge que acredita Mas já sabe da verdade Vai dar problema Vai dar problema Meu pai descobriu Todo o meu esquema Todo o meu esquema Todo o meu esquema Meu parceiro São Vai dar problema Vai dar problema Vai dar problema Meu pai descobriu Todo o meu esquema Vai dar problema Vai dar problema Meu pai descobriu Meu pai descobriu Todo o meu esquema Vai dar problema Vai dar problema Meu pai descobriu Todo o meu esquema Matou Vamos Aleiada Sonda Mítia sagen CD Sonda Mítia